Bom pessoal, eu sou o Vini, sejam bem-vindos ao meu canal e nesse vídeo vou mostrar para vocês a como mudar a data e a hora do seu Xiaomi Poco F6. Primeiro, você vai entrar no ícone de configurações, beleza? Vamos descer para baixo até configurações adicionais e aqui agora você entra na primeira opção de data e hora. Lembrando que se a gente tiver aqui a data e a hora errada, pode ser por dois motivos. Se você tem tudo automático como eu tenho, tá vendo? Eu tenho tudo automático para mudar a data e a hora automática. Se o seu está errado e a data e hora não mudou, pode ser que você está sem conexão à internet, beleza? Ou pode ser que a localização e a região do seu celular esteja errada, então você volta para trás, entra em região e seleciona o país que você está morando atualmente. Volta para trás novamente, vamos descer até a opção de localização e verifique que essa opção aqui não esteja dessa maneira. Ela tem que estar ativada, beleza? Então, vou entrar em configurações aqui outra vez, data e hora. Se igualmente a data e hora está errada, você desativa essa opção. Pode clicar agora em data, escolher a data que você quer. Clique em hora e pode escolher a hora que você quiser. Vou colocar aqui que é a 00, clique em ok. Tá vendo? Agora está parecendo que é 00,53. Agora se eu ativar aqui data e hora automática, vai voltar para a data e a hora original. Tá vendo? Basicamente esse foi o vídeo, galera. Se eu te ajudei, não esqueça do like. Deixe seu comentário aqui embaixo, que ajuda bastante com o engajamento no YouTube. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.